Olá, esse é mais um Diálogos e hoje nós vamos conversar com o Lúcio Gregori, ex-secretário de transportes de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina, no começo da década de 90 e que, na época, propôs uma medida um pouco polêmica e que gerou muito debate na época, que eram tarifas eram do transporte coletivo. Olá, Lúcio. Oi, Thay, Paik, tudo bom? Tudo bem. E a gente queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência da Secretaria de Transportes de São Paulo e também da proposta do tarifa zero. Como foi gerada e etc. É, você até usou uma palavra interessante, porque tem tudo a ver com a tarifa zero. Você disse que era polêmica, né? De fato, ela é polêmica. O que é a tarifa zero? A tarifa zero é um nome de fantasia. Na verdade, o que se quer, e a proposta era essa, que o transporte coletivo urbano seja pago da mesma forma que todos os outros serviços municipais. A saúde, a educação, a iluminação pública, coleta de lixo. O viaduto que você passa, a rua que você anda, tudo isso é pago, não na hora que você utiliza. Ninguém imagina, né? Você andando na rua, tem que pagar um tanto porque você está andando na rua. Toda vez que vai atravessar um viaduto ou um túnel, você tem que pagar um tanto porque está usando aquilo lá. Ou a coleta de lixo. Então, imagina, você passa o caminhão de lixo, você pega o saco de lixo e vai lá, pesa. Aí o cara diz, olha, 500 gramas, aí você dá um dinheiro, ele te dá um troco, ou sei lá, passa um cartão magnético, coisa maluca, né? Então, isso foi o que gerou inicialmente a ideia da tarifa zero, que, como eu disse a você, é um nome de fantasia. É que o serviço de transporte coletivo urbano, particularmente os ônibus que são de competência municipal, sejam pagos da mesma forma que todos os outros serviços, ou seja, através do conjunto de impostos arrecadados pela prefeitura. Essa proposta você levou à prefeitura de São Paulo, na época que você era secretário, e qual foi a reação? Quais foram os argumentos iniciais que surgiram contra a ideia da tarifa zero, né? A ideia de você poder entrar no ônibus sem catraca? É, como tudo, eu chamo de paradigmas socioeconômicos, né? A sociedade nossa, ela tem paradigmas de diversos tipos, como na ciência existem os paradigmas. Mas eu chamo de paradigmas socioeconômicos, é um nome que eu utilizo, nem sei se existe essa terminologia, mas são formatos pelas quais a sociedade entende que devem acontecer as coisas. E, especialmente, no que se refere a questões socioeconômicas. Quando você mexe com esses paradigmas, há uma reação, eu diria, beirando a insanidade da sociedade, porque é como se você coloca, assim, uma coisa que a sociedade não sabe como lidar, né? Por variadas razões, a gente pode discutir depois. Então, a tarifa zero tem essa característica, né? Ela mexe com alguma coisa que é extremamente sedimentada na cabeça de todo mundo, há anos a fio, pelo qual, ao entrar no ônibus, a gente tem que pagar uma tarifa. E, quando a gente usa o viaduto, a gente não paga nada. Ou, quando a gente vai e toma uma injeção no posto de saúde, também não paga nada. Mas está entranhado isso. Quando você mexe com isso, vem à tona, como toda reação dessa natureza, que mexe com o que eu chamaria quase de tabu, vem as reações mais tapafúrdias. Algumas dessas reações, nós que também lutamos na questão do transporte, da mobilidade urbana como um todo, nós já experimentamos também, né? Que a ideia de que, com o transporte acessível e gratuito, pago pelos impostos, ele seria tomado por pessoas bêbadas, por vândalos, né? A ideia de que ele não seria bem cuidado, de que ia haver um superuso do transporte, de que as pessoas iriam usar o transporte loucamente e tal, né? E também de que não haveria recursos, né? Esses dois são argumentos do preconceito, sem dados, em geral, né? É, veja bem, são duas categorias de discussão. A primeira, o elenco do que você falou, revela o preconceito puro e simples, o tabu, né? Então, você sai disparando argumentos que eu chamei de tapafúrdias e contraditórios. Veja bem, os bêbados vivem frequentando os hospitais, porque eles são de graça? Não. As criancinhas das escolas quebram tudo, porque já que é tudo de graça, vamos quebrar as carteiras, quá, 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 não é nada disso, né? Vamos jogar giz fora, tudo é de graça, né? Ou então, você, não sei o que outro exemplo que você me citou de preconceito, quer dizer, ah, vai usar uso abusivo. O que é uso abusivo? Quer dizer, ah, já que é de graça, eu vou ficar passando transporte de ônibus o dia inteiro. Não, as pessoas trabalham, têm suas atividades, e seria de uma estultice, né? Ou então, todo mundo fica frequentando o posto de saúde porque ele é de graça. Quer dizer, é ridículo isso, não tem cabimento nenhum. Isso é preconceito. Isso é porque mexeu com o tabu. A outra ordem de argumentação é, não há dinheiro para isso. Ah, bom, essa já é uma discussão. Então, agora a gente começa a cair no campo político, da disputa social. O que existe, na verdade, é uma montuada de recursos arrecadados na sociedade, sob forma de impostos, taxas, etc., nos vários níveis de governo, e isso depois é alocado nos diversos tipos de atividade do governo. Todos nós sabemos que essa é uma disputa. E, aliás, a democracia tem essa grande característica, ela torna a disputa legítima. Está todo mundo disputando esse bolo de dinheiro. Leva mais quem pressiona mais, quem sabe melhor atuar dentro desse universo. Então, é possível que nos níveis de tributos existentes municipais hoje, não dê para fazer a tarifa zero. Bom, mas aí a gente se pergunta por que, de repente, não dá. É porque, seguramente, uma parte da sociedade está socializando esse custo que a gente chama. Grandes proprietários, comércio, indústria, etc., apesar do vale-transporte, que já é alguma coisa nessa direção, mas com restrição, a gente pode falar depois, eles estão, empurraram esse custo para os próprios usuários. Isso feito ao longo do tempo, os usuários também botaram na cabecinha deles de que tem que ser assim. Então, quando você vê uma greve de transporte, é muito curioso. As pessoas ficam angustiadas. Eu não vou chegar no emprego, eu vou perder o emprego. Quer dizer, como se elas assumem a responsabilidade inteiramente. A mídia vem e diz, olha, mostra a foto das pessoas disputando o espaço dos poucos ônibus disponíveis, etc. Então, cria-se um clima e consagra-se a ideia de que a responsabilidade do cidadão que vai andar de ônibus, ele não chegar a tempo no trabalho porque não tem ônibus, porque tem uma greve. Insano. Já passados alguns dias, começa a ficar mais claro. O setor de comércio, etc., começa a dizer, olha, tem que acabar com essa greve, porque o pessoal não está chegando, não só os que trabalham, mas os consumidores também não estão chegando, começou a dar prejuízo, o pessoal vai acabar com isso. Aí começa a ficar evidente que os grandes beneficiários do transporte, na verdade, não são os usuários. São aqueles que passam a ter os seus trabalhadores no trabalho e os seus consumidores nas condições de ir nas lojas e serviços para consumir comércio e serviço. Então, essa é uma discussão política. E aí, lá em São Paulo, no caso, você propôs, na época da sua proposta de tarifa zero, o aumento do IPTU, naquilo que você chamava de impostos progressivos. É, na verdade, não foi inteiramente... Inicialmente, se propõe uma outra coisa que é a solução, na minha moda, mas correta que usa-se em vários países do mundo, na Europa, nos próprios Estados Unidos, mas principalmente na Europa, em que o custo do transporte é dividido. Uma parte, o governo paga, uma parte, o usuário paga, e uma parte, o setor produtivo paga, através de uma taxa chamada taxa de transporte. Esse usuário paga, eu tinha eliminado, porque as condições de renda do povo brasileiro são diferentes das condições de renda do francês, do inglês, etc. Depois a gente volta sobre isso e você vai ver que também não é bem assim. Mas enfim, então tirava a contribuição do usuário. E isso significava a criação de uma taxa. Isso era o ideal, proporcional aos maiores beneficiários. Acontece que depois da Constituição de 88, você só pode criar taxas mediante legislação federal. Então, não dava até fazer isso, anos a fio, talvez nem fosse aprovado, e aí não dava. Então, usou-se um mecanismo direto. Aumentaram-se vários impostos municipais, ISS, etc., mas sobretudo IPTU, fazendo uma política que foi definida na época pela prefeita, Luísa Herandina, que era já uma proposta antiga de governo, que é paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos e não paga quem não tem. Isso como uma forma de distribuição de renda. Claro, evidente. Isso é uma fortíssima distribuição de renda. Sendo que, é importante frisar, mais de 500 mil imóveis, ou um milhão e poucos mil imóveis de São Paulo, não pagam imposto predial, porque são isentos. Todas as edificações com até 50 metros quadrados não pagam IPTU.